...converte nacional e seguir os seus tantos normais. Eu peço a Vossa Excelência e a um dos colegas que a gente possa... Você falou uma moção... Moção de apoio ao piso da enfermagem. Nós vamos colocar aqui uma moção de apoio solicitada pelo vereador Coca, verbalmente, e a moção está em discussão. Subscreve. Se vossa senhora intermitir, eu poderia até ler, já que ela não se encontra aí na mesa. Posso? Até para... Exatamente. Até para um P.O. para que todas se conheçam. Exatamente. Pronto? Vamos lá para o P.O. Ok. Os vereadores e vereadoras que abaixam subscrevem na forma regimental, após ouvir do plenário, em caminho, moção de apoio a implementação da Lei Federal nº 14.434-2022, que institui o piso salarial de enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, auxiliar de enfermagem e partilhas. Assim, por rejeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que suspendeu a aplicação da medida, ainda que temporariamente, e defendemos a nossa posição a favor da política salarial dos trabalhadores da enfermagem, que é objeto de ação direta de constitucionalidade, ADI nº 722, que deverá ser julgada pelo Tribunal. A Lei do Piso da Enfermagem, Lei nº 14.434, é legal, está inserida na Constituição Federal, de 1988, por meio da Lei Constitucional nº 124, é ferendada por parceiros jurídicos do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, da Câmara do Senado e da Presidência da República, após mais de três décadas de lutas da categoria. Portanto, essa legislação é um direito adquirido de forma justa e legal, da qual faz justa todas e todos os integrantes da enfermagem brasileira, que, diuturnamente, cuidam da saúde de toda a população, do nascimento à finitude da vida. É imprescindível destacar que, diferente de outras profissões da saúde e diferentes áreas, como a educação, a classe da enfermagem é assalariada e não usufrui, na maioria das cidades e estados, de garantias outras, como gratificações de risco ou insalubridade. Além de ser submetida a regimes de remuneração injusta, em grande parte do nosso Brasil, incompatível com o nível de informação acadêmica e técnica exigida para o exercício da profissão. Profissionais sofrem com os efeitos das pandemias que assolam a humanidade e têm as vidas ceifadas em um sistema precário e sem cedidos. Todos os serviços de saúde do Brasil, sejam público ou sejam privados, dependem dos profissionais da enfermagem. Por isso, é chegada a hora de valorizá-los. Então, sendo assim, nós, parlamentar desta Casa, reafirmamos o nosso compromisso com toda a categoria, enfermeiros, auxiliares e técnicos, e atuaremos junto às esferas do governo, às casas legislativas, aos órgãos do campo judiciário e, em especial, junto à sociedade. Assim, solicito aos novos pais a aprovação da presente moção para as pedro-hermundo e para o sobrinho aos 22 de setembro de 2022. Eu pedirei aqui ao vereador Coca que essa moção, ele relatasse o nome de todos os vereadores para ela ter mais consistência, ter mais força ainda, assinada por todos. Aí sim, você enviaria. Não deixe que o senhor não mexe com o senhor. A moção está em apreciação. É, o senhor sabe. Qual a palavra é a Luizinho Correia? É, meu nobre presidente, Silvato Romano, e do colega, Luiz Cantoni, povo Coca, pessoal da enfermagem aqui presente. Eu tenho dito nesta casa e por onde tenho a oportunidade é que nós, professores, fomos agraciados, fomos privilegiados quando voltados à lei do piso. Ainda hoje, após 2008, nós recebemos esse benefício para muita alegria para acontecer esse ano. E aquilo que a gente quer para a gente tem que ir para o próximo também. Nesse mundo, a gente não pode ser egoísta, tem sempre que pensar no próximo. Tem aquela frase que diz, eu estou ouvindo o bom fim, vou colocar um abraço e fazer a minha alegria que é muito bom quando você está feliz, mas é melhor ainda quando você está feliz em ver outras pessoas felizes. Então, a gente fica muito feliz, eu, o meu colega, entro nessa casa com os amigos da enfermagem da saúde. Obrigado. Pela palavra. Uma palavra para a galera, quem dizia, né? Eu quero parabenizar esse artigo de foco, de caro, pelo reconhecimento, todos sabem, a importância da enfermagem, eu sempre falo que a enfermagem é o coração da saúde, o médico é aquela cabeça pensante, mas quem executa de verdade o cuidado somos nós, enfermeiros, técnicos, parteiros, né? E aqui eu saudar no nome do meu colega, Ronaldo, todos os profissionais que encabeçam essa luta e assim, eu fiquei muito feliz, venho acompanhando desde o começo, só a gente sabe o tanto que a gente luta para ser reconhecido, né? E chegar onde chegamos e de repente ser da forma que foi, né? Então, assim, parabéns, cofras, vamos juntos, vai dar certo e eu estou muito feliz com toda essa malucação. Pela outra pergunta, olha aí, pessoal, mais uma injustiça, né? Depois que vocês se doaram tanto durante essa pandemia e que era para ter reconhecido o serviço de vocês há muito mais tempo, merecedor de um piso salarial, aí acontece um negócio desse, né? Vocês hoje também estão sendo injustiçados. Vamos lá, vamos lá, gente, pode para a gente. Lógico. Eu queria loupar aqui a iniciativa aqui do vereador Foca, né? Do os representantes sindicatos, enfermeiros também que estão aqui presentes, o Ronaldo e a esposa do Marzinho, a Vera, e a gente se preocupa da seguinte forma, pois são os enfermeiros que estão sendo a vítima, né? A vítima futuramente sabe-se lá quem são, será que não somos nós professores, né? A professora Sonia falou, a gente se preocupa com essa situação porque eles barraram o piso do, aí vai mais, daqui a pouco eles não querem barrar o piso de todo mundo, então a gente se preocupa com isso e parabéns com esse poder. Seu presidente, é só para ainda ter a discussão. Uma palavra, com a palavra do Foca. Pronto, então assim, a gente hoje encerra uma semana de atividades que coordenaram pelo sindicato, aqui a carreira da nossa presidência, e também com a equipe, com alguns membros da enfermagem que participaram desde segunda-feira dessa atividade que culminou com o ato nacional no dia 21 de setembro, todo o país se mobilizou, teve paralisações em várias capitais do Brasil para chamar atenção do que nós chamamos a injustiça da justiça. A gente vê que muita vez a justiça não foi a justiça. Essa foi uma data tremenda injustiça colocada à frente de uma categoria que este piso já foi tão desidratado lá no serviço que era 7 mil reais no valor do piso de 23. aí ele veio cair para o consenso, para negociar com o Congresso, veio para 4.750. E aí, quando chega na hora H mesmo, que a turma realmente iria usufruir, coroar esta grande vitória, aconteceu isso. Mas a equipe, a categoria, ela não vai arredar. Então, muitas, a partir dessa semana, a partir desses atos que foram feitos no dia 21 de setembro, outras ações estão sendo desencadeadas junto ao Supremo, junto ao Congresso, para que, de fato, de fato, saia, nesses 60 dias que está suspenso, ao final desse passo, a gente possa realmente estar morrendo mesmo e fazendo justos àquele direito. Então, é isso. Parabéns, meus amigos, que a gente tem que conseguir esse vitória. Presidente, eu falo obrigado pela vida. Com a palavra, vereador Ciberta Valdes. Eu também quero parabenizar aqui o companheiro Corra. Quero dizer que também nós apoiamos, eu apoio os meninos, a categoria, né? Dizer que depois que eu passei, eu já reconhecia muito o trabalho dos enfermeiros e dos agentes de enfermários, dos... do nosso diário, né? do enfermário, da enfermária em geral. Mas depois que eu passei 30 dias internados, eu vi o quanto eles se doam, o quanto eles cuidam, o quanto eles sofrem com a gente, o quanto eles passam ali dentro do hospital. Porque quem está junto ao paciente direto são realmente os enfermeiros, né? Então... E os técnicos. Então, eu acho que esse piso deve ser respeitado, deve ser aprovado e que a gente tem que estar com eles nesse momento para poder mostrar a nossa força e ver as coisas acontecerem. Essas ações estão acontecendo nas câmaras, só para se ver, em todo o estado, em todo o país. Todas as câmaras estão sendo mobilizadas através de representantes do legislativo que tem, que tem trânsito dentro das organizações sindicais, das federações. Então, está acontecendo esse movimento em todo o país. As câmaras estão se mobilizando, até porque tem as representações estaduais e federais, através dos deputados federais, que podem estar levando essa demanda para lá. Então, é isso. Está certo? Muito bem. pela discussão, seu presidente. Com a palavra, do Luiz Henrique. Eu também queria parabenizar ao vereador Coca pela iniciativa e até fazer um observamento não ter sido uma coisa mais programada para que o governo tenha uma mobilização maior da categoria para esta ocasião tão importante da manifestação do Poder Legislativo em apoio à lei do piso de enfermagem. Porque se faz, realmente, com muita justiça que essa categoria tenha o seu piso, tenha uma valorização por tudo que já vem fazendo, por tudo que houve nos últimos anos que ficou tão evidenciado nesse período de pandemia. É um grande trabalho, a força que tem essa categoria, a participação na área de saúde que tem os enfermeiros, que levou, realmente, uma carga muito grande, mostrou muita garra, muita competência, muita capacidade de cuidar das pessoas e tem o seu piso feito pelas casas legislativas do país, pelas casas altas legislativas do país e essa coisa que não se compreende muito, porque se houvesse uma resistência no Congresso ou nas Câmaras ou nas Assembleias, mas não, foi partilho exatamente do Supremo Tribunal Federal e a gente ainda não compreende muito a motivação desse acontecimento. Mas eu acho que isso aí vai ser brevemente reparado e os enfermeiros vão ter o seu piso reconhecido por todo o país e essa categoria finalmente vai ter essa valorização. eu acho que se faz com muita propriedade essa manifestação por todos os vereadores desta Câmara. eu gostaria de... do Supremo do Supremo do Supremo